Então, gente, antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra vocês que vocês se inscrevam no canal da Jessica Arruda, tá bom? O canal dela foi hackeado e ela perdeu todos os inscritos e vídeos dela. Eu quero muito pedir pra vocês que vocês ajudem ela, né, a reerguer o canalzinho dela de novo, né, porque é muito difícil chegar onde a gente chega aqui e vem alguém e destrói as coisas da gente, é muito difícil. E também, gente, quero falar pra vocês o conteúdo que tem no canalzinho dela lá. Que é vlogs, tá, gente? É conteúdo bem do Dona de Casa mesmo. Fui lá, já dei uma passadinha no canal dela, tudo muito organizado. Ela grava vídeos lá com o marido dela, ela mostra o marido, mostra os filhos, então... É um canal muito bom pra vocês acompanharem, tá bom? Eu espero muito que vocês vão lá, gente, dar essa força pra ela e pra mim também, tá bom? Um beijo pra vocês. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser o quê? Eu vou, gente, sair pra cortar o cabelo de Dereck, tá? O cabelo dele tá enorme. Eu chamei ele aqui pra gravar pra vocês verem direitinho, mas ele não quer. Tá chorando porque ele quer assistir. Vem cá, Dereck, vem cá, vem mostrar teu cabelo aqui. Vem cá. Espere que eu vou lhe dar, vem cá. Vem cá, vem. O cabelo dele como tá grande, minha gente. Aí hoje eu vou levar ele pra cortar o cabelo e vou... E outra coisa, a gente tá sem água aqui, né? Aí eu chamei o homem da água pra trazer água aqui, pra encher as coisas. Eu poderia esperar, gente, porque ainda tem água ali. Eu poderia esperar a água chegar, mas não. Eu pedi água porque eu quero lavar as roupas, né? Que tem aqui. Pra deixar já tudo limpa, né? Minha gente, porque eu já vou fazer 37 semanas. Aí, gente, eu já vou fazer 37 semanas. Então eu já quero deixar minhas roupas da maternidade já limpas, né? Vou lavar ali porque eu tô com um monte de roupa pra lavar. Então eu vou lavar as roupas que eu vou lavar pra maternidade. Vou lavar as roupinhas que falta de gael ainda. Então eu pedi pro homem trazer água, gente. E é isso, gente. Esse vídeo não vai ficar muito longo hoje porque não tem muita... Aí, enfim, gente. Dereck Mal tá deixando eu gravar aqui porque quer assistir. Mas eu vou na padaria já já e vou comprar pão. Porque eu acordei hoje querendo comer pão, gente. Com iogurte, né? Aqueles da Nune de Bolsa. E Dereck também tá querendo comer aqui já. Então eu vou na padaria, gente. Vou comprar algumas coisas pra tomar café da manhã, né? Fazer um café da manhã diferente hoje. E é isso, meus amores. Quando eu for tomar café eu mostro pra vocês o que é que eu vou comer. E mostro pra vocês também quando o carro-pipa chegar pra... Encher aqui os meus tonéis, né? De água. Mas é isso, gente. Vamos ir lá continuar com o vídeo hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau